Nessa semana chegou mais uma atualização, e com um patch de mais de 1GB pra corrigir problemas, óbvio que teve coisa escondida aí que a galera descobriu. Hoje a gente vai checar as novidades do evento de Halloween que retornou, e retornou diferente, digamos. Além do mais, foram compartilhadas mais informações a respeito dos próximos balanceamentos a caminho, elites, conteúdo natalino e até mais detalhes da Thorn, a próxima defensora do jogo. O vídeo de hoje tá insano, só que rapidinho, aqui entre nós, o novo modelo de controle exclusivo do canal GC Gamer, em parceria com a GG Controle, já tá disponível em pré-venda. Acessando o site você terá 3 tipos de modelos disponíveis, desde o amador até a linha profissional. E se liguem, até a próxima terça-feira dia 12, todos os controles, incluindo o nosso, e até os acessórios do site estarão com 15% de desconto, utilizando o cupom de desconto GC. Então chega lá no site, dá uma olhada, e na hora que for finalizar a compra, não esquece do cupom, hein? O link do site deles vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E agora sim, sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje. Bom galera, essa semana começou bem mais pra galera do PC apenas. Isso pois foi disponibilizada a nova atualização 3.2 no Seed. Essa é uma atualização voltada a corrigir alguns problemas do começo da temporada. Em especial, houveram duas adições em si. A primeira foi a nova tela de placar, atualizada, que se comparada com a anterior, agora ela é bem menor, e sempre vão aparecer os jogadores eliminados naquela rodada através de uma barra cinza no placar, bem mais compacta. Outra novidade são as métricas de desempenho no PC. Acessando o menu de opções você pode escolher entre as métricas mínimas e avançadas de desempenho, acompanhando desde o seu ping, até a versão e taxa de FPS em tempo real. Essa mecânica em si já existia desde o começo da temporada, só que agora você pode ativar informações do Nvidia Reflex para aparecer junto a esses gráficos e dados também. No resto, apenas bugs foram corrigidos, e eles tinham até citado que o som abafado de algumas armas tinha sido corrigido. Porém, de acordo com o Lagones no Twitter, mais armas estão com esse mesmo problema após a atualização. Mancada em Dona Ubisoft, enfim. Só que além dessa atualização, teve mais coisas sendo adicionadas no seu jogo de forma oculta pra você. Isso porque você baixou uma atualização de mais de 1GB só pra corrigir problemas e duas mecânicas novas? Não, né? Uma das novidades encontradas pela galera do Datamining são a respeito do novo evento sazonal. Nessa altura do campeonato, quem acompanha o canal já deve saber que o Doctor's Curse, evento de Halloween de 2019, tá retornando esse ano, e já devem saber que o evento será o mesmo de 2019, né? Mas, de acordo com essas novas informações, não. O mapa de fato será o mesmo de 2019, que inclusive será na versão antes do rework de parque temático, incluindo algumas texturas novas pelo mapa nesse ano. E até o Dr. Desaparecido tá da sua sala também. Outra novidade que vai diferenciar de 2019 são nas skins. Como existem mais operadores de trap desde o evento até hoje, a Ubisoft adicionou a Melusi e a Aruni como operadoras jogáveis nesse evento. E agora as Kaling Cards serão universais. De acordo com informações dos AeroBytes, a Ubisoft tá preparando algumas Kaling Cards coloridas que a gente poderá adquirir e aplicar nos cards dos nossos operadores nas cores azul, cinza, vermelho e a clássica dourada dos Elites. Pode ou não ter ligação com o evento, mas fica a informação. E como não pode faltar, as novas skins serão vendidas através da coleção de Alphapacks do evento, igual aquele de 2019 que parece um saquinho de soro, sabe? Inclusive, se liga na nova arte do menu produzida especialmente pra esse ano. Eu gostei, hein? Reutilizaram o evento, mas mudaram algumas coisas até. E já fica o aviso pra vocês, vão existir alguns desafios a serem completados, mas assim como nos eventos passados, a Ubisoft vai meter uma trollagenzinha na gente. Vão existir desafios que vão nos recompensar com o Alphapack da coleção gratuitamente e outro que vai te dar um amuleto no formato do Alphapack. Então presta bastante atenção no passe quando chegar o evento pra você não se desapontar depois, viu? O evento deve chegar no fim desse mês de forma oficial no jogo e permanecer durante três semaninhas. Outra novidade descoberta nessa atualização são os novos balanceamentos. Ainda esse mês a gente deve receber o reforço de meia temporada modificando alguns operadores. Por enquanto a gente não sabe muito bem o que esperar além de possíveis mudanças na Iana, mas de acordo com informações dos mineradores afora, Valkyrie e Hulk estão a caminho de serem retrabalhados em dezembro. O Hulk pra começar, assim como o Doc, deve fornecer a habilidade de se auto-levantar com incapacitado quando os aliados estiverem vestindo o colete balístico dele. A Valkyrie por sua vez, como solicitado por diversos youtubers e streamers da gringa, as câmeras da Valkyrie vão ter um sistema onde elas começam a perder sinal se elas forem posicionadas na parte de fora do mapa. E isso se adequa também às câmeras blindadas e os evil eyes do maestro. Então posicionar as câmeras lá na parte externa, vai existir um tempinho de aviso e caso você não consiga recuperá-las, já era você perde a câmera. Essa meio que já era uma mudança esperada que ia acontecer, mas a parte do Hulk parece um pouco demais pra mim. De qualquer maneira, essas são apenas especulações de fontes bem confiáveis por enquanto, mas novidades oficiais devem dar as caras logo mais. E pra fechar, tiveram algumas outras novidades menores, como por exemplo, nesse ano o conteúdo natalino será igual aos anteriores. Caso você tenha todos os operadores desbloqueados, você vai receber um kit natalino exclusivo pra Ash, naquela mesma pegada do Blackbeard e do Montagne nos últimos anos. E caso você não tenha todos os operadores desbloqueados, você recebe um operador de presente na sua conta da Ubisoft. Além do mais, os elites da Meluze e do Vigil sofreram alterações. Agora a animação MVP da Meluze conta com uma espécie de raio na tela, enquanto o pacote do Vigil com esse efeito de interferência no operador. Baseado que já tem cheater utilizando os pacotes em partidas do PC, dá pra chutar que o pacote da Meluze tá bem mais preparado pra sair a qualquer momento do kill do Vigil. Então fiquem atentos pro primeiro elite da temporada das caras ainda em outubro. E pra fechar, tivemos mais uma novidade da Thorn. Eu comentei com vocês que talvez ela fosse um Legion 2.0, adicionando mais um tipo de armadilha na defesa. E ao que parece, eu tava e não tava perto. Isso pois na programação do jogo existem linhas referenciando o gadget da Thorn como Cartuchos Razor Bloom. Agora, se isso será um tipo de cartucho de Trap, ou um novo tipo de lançador, como o Evil Eye, por exemplo, mínima ideia. E cada vez mais essa história da Thorn vem sendo mais complicada ainda de se desvendar. Mas enquanto a gente quebra aqui a cabeça, comenta aí abaixo o que você tá imaginando que a Thorn fará. E se você curtiu essas novidades do vídeo de hoje também, que é muito importante. Comenta aí abaixo que a sua opinião é muito mais do que importante pra mim, viu? E corre lá na Twitch agora, viu? Tá rolando o sorteio do PS5 ainda, e a gente tá fazendo live todos os dias de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã no horário de Brasília. Então comparece por lá que vai ser bem legal ter você lá também. Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Música Música Música